A CIDADE NO BRASIL 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 Relu-se o ovo, a sua estrela amanhecerá Quebra que verá em São Gonçalo O eterno é da porta da perda de Odeca e Odeca Relu-se o ovo, a sua estrela amanhecerá Quebra que verá em São Gonçalo O eterno é da porta da perda de Odeca e Odeca Em São Gonçalo, o eterno é da porta da perda de Odeca e Odeca Pra filha da mata reina Pra filha da mata reina Valeu